Ele, com a Fernanda ali rindo, falando amém, debochada, eu não quero falar agora, eu não quero falar agora, você continua entendendo o lado de todo mundo, cara, para de entender o lado dessas pessoas, olha o show que ele faz, olha a Fernanda, tava lá rindo, falando amém. Amiga, deixa eu falar, eu, eu, conversei com você sobre isso, falei com todo mundo da casa, antes de falar com ele, eu falei, gente, não estou confortável, porque eu estou achando ele maldoso, eu estou achando ele mal caráter, eu preciso falar com ele sobre essa situação. E agora você acha ele não maldoso, no que ele está falando? Ele é prepotente, eu falei isso para ele. Ele resolveu o meu problema com você por intermédio, não resolveu, eu não resolvi, eu não resolvi, eu não resolvi, eu resolvi a minha cabeça.